Música Cuiabá, 14 de janeiro do ano de 2018. Hoje a banda Universo Desencanto de Cuiabá, da regência do maestro João Andrade Souza, está se apresentando na Praça Ulisses Guimarães, completamente integrada com as festividades em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá Saneiro, rumo aos seus 300 anos. Abraço da fé a todos. De Cuiabá, do Grécia Maria, para Racional MP Ponticiais. Música 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 Música